Dizer para vocês do meu otimismo de fazer uma reunião com empresários e empresárias e a gente ouvir boas notícias de credibilidade que vocês têm no sucesso desse país. Porque se vocês não tivessem, vocês não fazem investimento, se não tiver investimento não cresce, se não crescer tudo vai piorar nesse país. Eu quero compartilhar do otimismo de vocês com esse anúncio de investimentos. Hoje eu dei uma entrevista para uma companheira jornalista e eu dizia o seguinte, eu duvido que tenha um brasileiro mais otimista do que eu com relação ao Brasil. O Brasil nunca foi tratado com respeito e a deferência com o Brasil é tratado hoje em todos os fóruns internacionais. Só para vocês terem ideia, em 18 meses eu já participei de reuniões, duas com a União Europeia, duas reuniões Europeia e América Latina, com 54 países da União Africana, do G20, dos BRIC, do G7, do CARICOM, que são as reuniões de todos os países do Caribe, da FELAC, que são todos os países da América Latina. E a novidade é que nós fomos convidados para participar da reunião da PEC, que vai ser no Peru. Se o dinheiro não circular nesse país, o país não vai para frente. O dinheiro tem que circular e tem que circular na mão de todos. Muito dinheiro na mão de poucos é miséria, é fome, é analfabetismo. Pouco dinheiro na mão de muitos significa desenvolvimento. Só para vocês terem ideia, o Bolsa Família, em apenas um ano e seis meses, nós tiramos 24 milhões e meio de pessoas da fome.